Bom, hoje nós vamos fazer um review desse carinha aqui, que é o volante FS1000 da Third Master, tá bom? Eu sou o Richard Max e você está no canal Richard Max Tech. Antes da gente começar, já vou pedir para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho, que é muito importante para a gente saber se vocês estão gostando ou não dos nossos conteúdos, tá bom? Então vamos lá. A Third Master não trouxe para o Brasil esse volante e vale lembrar que esse deve ser o único ou um dos pouquíssimos reviews no Brasil deste volante, porque a Third Master não trouxe para o Brasil esse aro, né? Ele veio para substituir o F1L que está aqui na tela para vocês, tá bom? Para vocês poderem olhar, que é a versão anterior do volante, também licenciado pela Ferrari. E um dos maiores problemas que a gente teve com o volante anterior não era nem a qualidade, ele até era bom, mas eram os botões fakes, né? Como vocês podem ver aqui na tela, todos os botões giratórios não existem, né? É apenas um designer do acabamento que realça esses para parecer que é botão. Então, na verdade, os cinco botões giratórios que são, para quem gosta de competir, compete profissionalmente, eu que gosto e compito profissionalmente de carro, faz muita falta esses botões, eles são muito importantes. Tanto que eu alterei o meu volante, depois eu mostro para vocês isso, e abri o volante, criei com o Arduino os cinco botões para colocar nele, para ele funcionar. Mas, passado alguns anos, a Logitech também lançou um volante, mas não é licenciado por nenhuma equipe de Fórmula 1. Passado alguns anos, a Third Master lançou o FS1000, que é esse carinha aqui. Muita novidade em relação ao anterior? Sim, muita novidade, muita coisa bacana. Prós e contras eu vou falar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Esse a gente vai falar do volante em si. O volante tem um bom peso, tem uma boa empunhadura, é muito legal de segurar, é gostoso de pegar, a pegada é muito boa. Vários botões, no total são 25 botões que ele tem para serem utilizados, vou pôr um pouquinho mais para trás para vocês olharem. O toque dos botões melhorou significativamente, eles estão mais duros de apertar, então se você escorregar o dedo ali, não tem risco de apertar. Os botões giratórios que agora existem, todos funcionam, tá? Depois eu vou explicar se todos funcionam, tá gente? Se você está pensando em comprar, está vendo esse vídeo e olhou e falou, cara, que animal, eu quero esse volante, assiste o outro vídeo antes de querer comprar, tá bom? Não compra só assistindo esse review, assiste o outro. No outro eu vou contar algumas coisas que talvez você possa repensar a sua compra, tá bom? Vamos lá. Todos os botões são giratórios, perdemos aqueles três botões analógicos embaixo apenas para um, que não tem função para o nosso dia a dia nos jogos, ele apenas liga e desliga essa tela de 4.6 polegadas, se eu não estiver enganado, que exibe informações, tá bom? Também vem, vou tentar colocar aqui numa posição que a gente consegue ver, pronto, assim dá. Os LEDs laterais que informam bandeiras amarelas, bandeira azul, bandeira vermelha e em cima o LED de RPM, tá bom? Feito de plástico e fibra de carbono, três camadinhas de fibra de carbono aqui nessa parte aqui, né? Isso aqui é fibra de carbono, que deixa ele muito rir, ó, eu não consigo dobrar. E também tem os nossos botões analógicos laterais, muito bons, tá firme, né? Ele faz um para um, ó, muito gostoso. Isso aqui é muito bom para você não errar ou passar do ajuste que você vai fazer, né? Atrás nós temos, finalmente, o pedal, né? Para a gente poder trocar de marcha. Barulhento, ó. Esse shift pedal é bem barulhento, os botões são muito bons. Mas eu acredito que o botão seja o mesmo que eles colocaram aqui na frente, ó. E por isso ele é duro. Tempo de resposta muito bom, mas num jogo, se você não tiver de fone, vai ser barulhento. Mas de qualidade. E, finalmente, a embreagem, né? Os pedals de embreagem. Bem gostoso, bem firme. É de alumínio, tá? Tudo aqui é de alumínio, não é plástico, tá? Dos dois lados, ó. Estou olhando para a câmera aqui, gente, para ver se não cai a... O cartão para de funcionar e a gente perde o vídeo, né? Então, na hora de pilotar, você tem aqui. Você consegue usar com as... Todos os dedos, né? Aqui você vai trocar de marcha. E na largada, que basicamente é o único lugar que a gente usa a embreagem, a gente controla aqui a saída, né? Engata a primeira e controla a saída para não sair derrapando. Bom, ele tem um sistema proprietário... Deixa eu deixar ele aqui prontinho. Ele tem um sistema proprietário de tela que informa várias coisas do carro, porém, é proprietário, né? Como eu acabei de falar. Você não pode colocar uma dashboard do CINHUB, você não pode usar do CAPS, você não consegue usar nada aqui. É dele. Para quem joga a Fórmula 1, que é o volante da Ferrari Fórmula 1, faz todo sentido as informações que ele coloca ali. Para quem vai para o iRacing, para uma Seto Corsa, carro de Gran Turismo, carro de Indy, NASCAR, as informações funcionam, porém, não é como a gente está acostumado. Aquelas informações mais precisas, algumas coisas que a gente precisa ter de fácil acesso, a gente não consegue nesse painel, tá bom? Também não é possível fazer a configuração dos LEDs. Eles já são proprietários. Para funcionar, confesso que apanhei um pouquinho, você precisa conectar esse volante ao Wi-Fi da sua casa, entrar na sua rede, para que ele entre e faça a telemetria com o Fórmula 1, com a Racing, com a Seto Corsa. São vários jogos e simuladores que ele aceita, tá? Bonito? Sem dúvida. Gostoso? Muito. A pegada é muito boa. A pegada é muito boa. Funcional? Demais. Está aqui, você tem todos os botões, a parte superior dele, com o dedão, você tem acesso a faça, os botões ficaram maiores, todos os botões funcionam, mas eu vou contar no próximo vídeo para vocês os pontos positivos e negativos. Vale 400 dólares? Eu acho que não, tá? Eu acho que 400 dólares nesse volante não vale não. É bonito, é gostoso, tem fibra de carbono, tem uma tela legal, tem diversos botões funcionais, são 25 botões que o volante tem, já contando os paddle shift de embreagem, os paddle shifts e a embreagem, tá bom? Agora, tem volante melhor? Tem. Vale a compra? Não sei. Vamos ver no próximo vídeo que eu vou gravar agora para vocês. Vocês assistem esse e na sequência já vê aqui o meu pró e contra do FS1000, volante da Third Master, licenciado pela Ferrari, réplica do volante de Fórmula 1 deles, para você poder usar. Serve tanto na linha nova, até o T300 você consegue colocar ele para rodar, tá bom? Você consegue funcionar. Vai achar no Brasil? Não. Você não acha esse volante no Brasil. Tem gente aí trazendo importação, coloca no site, cobrando... Tive até que respirar, gente. 5 mil reais nesse volante. Loucura. Ele custa 399 dólares. Mas 5 mil é loucura, tá? Não vale a pena esse volante por 5 mil reais. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber a vida de notificações de novos vídeos. E no próximo vídeo eu já vou falar para vocês o pró e contra desse volante da Third Master.